E aí galera do Futebol de Mesa, tudo certo? Então, voltando no canal aí, devagarzinho a gente vai colocando os vídeos, vai tendo as ideias Vou dar uma dica hoje de uma coisa que eu vejo bastante, que é o posicionamento do goleiro Para atrasar a bola Então, vamos lá Um videozinho curto hoje, né? Bom, vamos exemplificar, tá? Essa é uma questão de física Eu tenho aqui para atrasar, certo? O que a maioria das pessoas faz? Bota o goleiro de cara, de frente Atrasa Se essa bola sair um pouquinho mais forte, ela vai voltar Então, o que eu faço? Eu faço como se fosse um reflexo do espelho Bota que essa bolinha bata e corra para dentro da minha pequena área Certo? Vamos lá, vamos tentar Opa, escapou Vamos lá Sempre reto, né? Aí, ó Viu? Bateu Correu para dentro da minha área Certo? Vamos tentar de outro ângulo aqui, ó Nesse canto aqui Ó Miro reto Certo? Aqui, quando é lateral Eu tenho duas possibilidades Ou eu faço ela bater E voltar para dentro Vamos tentar aqui Não precisou Ou se eu estou no canto Eu posso fazer isso aqui também Mirar Mira reto E faz ela bater Do goleiro e ficar Ficar na pequena área Vou até de novo aqui Bater um pouquinho mais forte Aí, ó Certo? Vamos de novo Aí, bateu Ficou Certo? Então, vamos ao outro lugar aqui Estou de frente Vou pegar uma ficha Deixa eu dar uma mexida Na minha mesa aqui Aí Estou no meio do campo aqui Para atrasar Aí o cara vem E faz isso, né? Ah, voltou a bolinha Ou então o cara tem que treinar Para essa bola morrer aqui dentro Certo? Então, assim, ó Muda Mira reto Mira no meio do goleiro E inverte o ângulo do goleiro Aqui, ó Ela vai Se ela sair Ela vai sair para o lado Não vai ter perigo de De tu dar o rebol O chute para o cara Vamos de novo Vamos de novo Aí Morreu dentro da área Certo? Então, gente O ângulo do goleiro Sempre favoreçam Que essa bola Bata E volte Ou para a lateral Ou que ela fique Aqui dentro Mesmo batendo e voltando Fique aqui dentro da pequena área Certo? Se eu estou atrasando daqui Não vou refletir cara a cara Certo? Ela vai bater e vai voltar Fica a dica Isso é a questão de costume É a questão de hábito Tá bom? Valeu Minha filha vai dar uma pausa aí Valeu Se inscreva no canal, tá? Compartilhe Valeu